Bem-vindas e bem-vindos ao Instituto Federal Fluminense Campus Itaperuna. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e leciono as disciplinas de Biologia, Bioquímica, Microbiologia e Projetos de Extensão e Pesquisa. Estou no Instituto Federal Fluminense desde o ano de 2014. No campus, comecei no campus Santa Antônia de Pádua e em 2019, em setembro de 2019, cheguei ao campus Itaperuna. Além das minhas disciplinas, também coordeno dois projetos de pesquisa e extensão, que é o Clube de Astronomia Caronte e também o projeto do IFICAST, que é um podcast de divulgação científica. Agora eu quero falar um pouco para vocês da minha formação, mas isso eu tenho que lembrar desde a minha infância. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sou até hoje, quem me conhece sabe disso. E na minha infância eu sempre gostava muito de ver as séries do Carl Sagan, que é o Cosmo, o Mundo de Bikman, o Professor Tiburcio do Rá-Tim-Bum. Isso me despertou uma vocação e uma curiosidade científica. Por isso que eu ingressei em 1998 na Universidade Estadual do Norte Fluminense e fui cursar o curso de Biologia. Interessante que eu cheguei em uma época de efervescência da Biologia Molecular, as clonagens, os transgênicos, a perspectiva, que só foi se concretizar no ano 2000, do sequenciamento do genoma humano e com essa efervescência toda, eu trabalhei esse tempo todo, enquanto estava lá na Universidade Estadual do Norte Fluminense, com Biologia Molecular. Tanto na minha graduação, mestrado e no doutorado. Então, mais uma vez, agora que você já me conhece, sejam bem-vindos ao Instituto Federal Fluminense Campus Itaperuna. Um grande abraço a todos e fui!